Olá! Meu nome é Marcos e trago informações sobre o Botafogo. Se você é novo aqui, inscreva-se para não perder nenhum vídeo. 5 técnicos que podem assumir o cargo do time carioca em caso de demissão do português Luiz Castro. Em quinto lugar, Tite. Tite não fez uma boa Copa do Mundo com a seleção brasileira, mas poderia fazer o Botafogo subir de patamar, visto que ganhou uma Libertadores com o Corinthians e um Mundial de Clubes. Tite tem respaldo na Europa e as chances do Botafogo contratá-lo são muito pequenas. Em quarto lugar, Enderson Moreira. O treinador foi demitido no início da SAF Alvinegra, mas teve um bom aproveitamento no Glorioso ao longo de duas temporadas à frente da equipe. O nome dele vem sendo muito falado pelos torcedores alvinegros nas redes sociais. Em quinto lugar, Enderson conseguiu vencer a Série B com o Glorioso, isso com um time limitado. Com o elenco de Castro acredito que estaríamos mais competitivos. Em terceiro lugar, Dorival Júnior. O treinador deixou o rival Flamengo no final da última temporada, mesmo tendo conquistado Libertadores e Copa do Brasil. Dorival pegou a equipe do Flamengo desarrumada, e em poucos jogos conseguiu implantar seu estilo e o time voou. Seu nome também é muito desejado pela torcida. Em segundo lugar, Sebastián Beccacési. O treinador está sem clube há seis meses, Beccacési sempre foi cobiçado por clubes brasileiros, o último trabalho do treinador foi no Defensa Y Justicia da Argentina, onde ficou por duas temporadas, as chances do Botafogo são pequenas, umas vezes que seleções buscam o treinador, o Equador é a principal delas. Em primeiro lugar, Cuca. O último trabalho de Cuca foi Atlético Mineiro, onde saiu no fim do ano passado após o fim do Brasileirão, Cuca já trabalhou no Botafogo entre 2006 a 2008, onde teve boa passagem, e boa parte da torcida deseja seu retorno. Todos estes treinadores dariam outra cara para este elenco do Botafogo, e vocês o que acham torcedores? Qual destes nomes mais te agradam? Comente logo abaixo sua opinião. Voltamos a qualquer momento com notícias do fogão.